O Pai do Senhor é a amada igreja do Senhor, e tudo bem dos irmãos? Amém! Satisfação! Você me pediu aos irmãos que abrissem comigo, por favor, em Daniel? Por fé, do sábado, Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. O texto para nós iniciarmos a explanação do Palavra do Senhor. Daniel vem depois de Ezequiel, de Ezequiel, Daniel. Diz o nome do contrário. Amém! Passa a ler. Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Hoje, o pastor nos concedeu a graça e incumbência desse tema, a maturidade dos estudos, a maturidade no estudo, o estudo com maturidade. E nós iremos escorrer algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, a visão hebraica, a visão judaica de estudo, se nós analisarmos o Antigo Testamento, ela é muito pobre, no sentido escasso da palavra. No sentido que ela não era tão valorizada ou tão mencionada, principalmente se nós pensarmos em um povo nômade, depois um povo escravo, um povo liberto, mas que ainda tinha dentro de si as amadas. Talvez nos braços não tinha mais as amadas da escravidão, mas no interior, no ser, no pensar, ainda estavam escravizadas. Então, nós vemos que, durante o decorrer do tempo, nós temos uma evolução, uma evolução na parte do estudo, na própria escritura. Eles eram muito ligados à agricultura e à pecuária, então, tudo que eles tinham de conhecimento era na prática, no dia a dia. Eles olhavam o templo, eles olhavam o campo, eles olhavam os animais. E, na visão judaica, o importante sempre foi a sabedoria, no sentido de todo conhecimento ser colocado em prática. Tudo sendo, tudo que era obtido era, por fim, de aquilo resultar em algo. Não era conhecimento apenas teórico, por isso que nós vemos em Proverso, é muito sabedoria e pouca inteligência em conhecimento. Deixar essa noção. Há exceções e nós vemos, ontem a Ana Luísa citou muito bem o José, que talvez ele tenha um estudo, não tenha conhecimento, mas, na prática, ele também aprendeu esse pronome, uma pessoa tão sábia que foi colocada naquele local que a Ana Luísa citou ontem. Nós temos o Salomão, o rei Salomão. Esse sim, ele se dedicou a estudar. Nós vemos que tem aquela passagem que Deus aparece aí no sonho e ele pede sabedoria para poder julgar. E Deus dá sabedoria e dá muito mais para ele, mas a gente pensa, Deus deu a sabedoria dele. Ele acordou sabendo de tudo. Em Eclesiastes, nós vemos que ele fala que ele correu atrás para saber. Ele perqueriu, ele perscrutou, ele ficou olhando, ele ficou analisando o que estava acontecendo. E aquilo foi trazendo a sabedoria, lógico, com a paz de Deus, a sabedoria que vem do alto, mas através do esforço do próprio Salomão. Eu achei interessante que tem engenheiros aqui, estudantes de engenharia, e nós temos Ezequias, o rei Ezequias, que construiu um arqueduto, um túnel que levava águas e hoje é considerado uma das maravilhas da engenharia antiga, porque foi tão perfeito e tão preciso que ele fez durante o cerco que a Círia estava no ponto sobre ele, o rei Círia naquele índio. Então, provavelmente, ele dedicou muito tempo de estudo com seus sábados, com seus surtos, para que fosse realizado aquela obra. E nós temos aqui também o Daniel, que é o que eu citei nesse momento da Bíblia, que foi um homem muito sábado e que aprendeu, não propriamente dito em Judá, mas a sabedoria toda que ele adquiriu veio de terras padrões, de terras estranhas. Então, nós usaremos esses exemplos para falarmos um pouquinho mais sobre isso tudo. O próprio apóstolo Paulo, que foi um homem muito curto, muito sábado, estudou as pés de Galileu. Mas, diferentemente da vida judaica simples, uma vida vivida na parte romântica, na parte do deserto, andando para lá, para cá, quando eles se assentaram, ainda assim eram simples, não tinham noção de cidades, de construções. Nós vemos que o Daniel já profetiza que, em algum momento, Deus falando para ele, a ciência, ela se multiplicaria. E eu tenho aqui, na linguagem hebraica, no lexo hebraico, o que significa essa palavra ciência, essa multiplicação da ciência. E diz assim, ciência, ela significa conhecimento. Ciência também significa saberes, os saberes humanos. Ciência significa sabedoria. Ciência significa habilidade. Ciência significa aptidão. Mas, se nós analisarmos hoje, o que nós temos? A plenitude do cumprimento dessa profecia. Nós olhamos em volta e quantos saberes há, quantas aptidões, quanto conhecimento, quanta ciência há no mundo para que nós possamos estudar, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos crescer. Já no ensino fundamental, nós vemos física, química, biologia, estudos sociais, filosofia e tantos outros conhecimentos. E, quando nós vamos para a faculdade, tem tantas coisas que nós nem acreditamos. E, quando nós analisamos, isso é tão pequenininho. Perto de tudo que há no mundo de conhecimento. Então, nunca antes, em tão pouco tempo, o conhecimento se multiplicou tanto. Se nós analisarmos, eu tenho 33 anos de idade, se eu ver minha vida 20 anos atrás, meu Deus, que salto! O que aconteceu com a tecnologia? Nós, eu, minha família, estávamos iniciando o computador. Minha família, nem sabia o que era isso ainda. Quando começou, foi aprendendo e eu nasci também sem saber e muitos jovens daqui, talvez, nessa idade, também se lembrem disso. Quem na faculdade teve Google para pesquisar? Que bom seria que tivesse o Dr. Google naquele momento. Mas eu não tinha o Google e as coisas estão crescendo de tal forma. E é a modificação do conhecimento, é a modificação da ciência, dos saberes que Daniel profetiza. Que Deus fala por meio da vida de Daniel. Então, nós temos hoje em dia a necessidade do estudo. A necessidade e a utilidade do estudo. E eu coloquei aqui algumas coisas que acrescentam que o estudo nos traz, ele nos faz livre da alienação. Ontem o João, o João, até perguntou comigo que eu estava comentando como que eu passei na aldeia, como que foi minha vida escolar. E ele falou, nossa, eu fiz um semestre, um bimestre de direito na escola, que não é voltado para a área de direito, mas tem um pedacinho ali para saber a legislação específica. E ele já se sentiu um advogado. Ele já acaba no ensinamento, eu falei assim, isso aqui está errado, vocês estão passando a perna. Então, o conhecimento, o estudo, ele nos tira de uma condição de alienação. E se nós pensarmos na palavra de Deus, ontem o texto que a irmã Heloísa falou, que vocês não tomaram emprestado, mas vocês emprestarão. Talvez, por falta de conhecimento, nós não tenhamos tomado posse dessa promessa. Até a palavra de Deus, o conhecimento é importante, para saber, quando o diabo é atingido em alguma área, eu falo, não, 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 eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho algo aqui escrito, que eu estudei, que eu sei, que me revelou que Deus perdoou meus pecados. Então, eu não vou ficar sentindo culpa, porque eu já estou de perdão, eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica. Eu sei que eu tenho por que viver uma vida de imprensa, mas ao contrário, Deus me quer tão abundante, que eu vou emprestar para muitas pessoas. E isso vem através do estudo que livra-nos das garras da alienação. A tecnologia, e eu vejo a minha mãe, que nunca foi muito ligada à internet, e hoje em dia, depois que a gente se incentivou, vai e faz. Ela tem até blog, é blogueira, ensina artesanato, e pega o evangelho através do blog, tem mais de 10 pessoas por dia visitando, e dá um estudo, conhecimento, trouxe essa melhora na vida, essa condição boa, atualidades. Quando nós assistimos um jornal, nós estamos estudando, eu estou sabendo o que está acontecendo no mundo. Então, tudo o que traz de bom para nós, exemplos de superação, todos conhecem a história do ministro Joaquim Barbosa, que era do STF, conhecido por causa do meu salão, e ele era filho de uma faxineia, ele começou a galgar os passos e chegou ao cargo máximo da área do direito, tudo através do estudo. Nós temos um sucesso profissional, o outro, a minha vez, falou de finanças, e muito dificilmente nós aconseguiremos uma boa finança sem estudo. Há exceções, e aqui nós não estamos falando, mas geralmente é através do caminho do estudo, através do caminho da aptidão, nós temos a melhor do mundo. O que a medicina tem feito? Quantos avanços, quantas vacinas, quanto bem que está usada a medicina, ela trabalha a favor de Deus, porque Deus é o Deus que cura, e a medicina traz cura. Então, quando nós reconhecemos a importância do médico, nós reconhecemos Deus atuando na sociedade através dessas pessoas. E nós vemos que isso é através do conhecimento. Mas, para nós, não importa somente estudo, mas o estudo aliado à maturidade. Para nós, o estudo com maturidade, maturidade nos estudos. E o pastor, quando pregou, ele disse algo sobre o que é maturidade, a irmã Luísa ontem acrescentou, e hoje eu trago mais um pouquinho sobre o que é maturidade, e eu gostaria de falar de um exemplo das próprias frutas. Eu lembro quando nós morávamos na Vila Militar, meu pai, ele teve que ter foi militar, e nós morávamos naquele casarão que tem subindo a Avenida Marichor Gou, e o quintal é frutífero, muito gostoso, que infância boa, por vivermos lá hoje. Infelizmente, é tão mais que o pedra, é tão difícil ter criança na rua brincando, pinando pipa, mas eu tive a sorte de crescer assim, com essa liberdade. E, quando tinha o pé de te abuticava, tinha o pé de manga, e chegava lá com aquela manga verde, quando você experimentava, meu Deus do céu, que coisa ruim. Aí não estava matura. Então, nós vemos que a maturidade, a madurez na fruta, ela traz o sentido de deixar ela gostosa, de deixar ela boa, de deixar ela agradável, e a falta de maturidade na nossa vida, ela faz que nos tornemos inconvenientes, ela faz que não seja agradável, ela não nos deixa apetitoso para o mundo provar. Mas, não é a inconveniência, de acordo com o que o mundo diz, ah, você não bebe comigo? Ah, você não se droga comigo? Mas, é a inconveniência para o reino. A imaturidade faz com que cristãos, com discípulos de Jesus, sejam inconvenientes para o reino de Deus, porque é delírico a imagem do reino, do nosso Senhor. E, na vida dos estudos, nos estudos, propriamente dito, nós podemos aplicar a maturidade em algumas coisas. E o primeiro que eu destaquei aqui para os irmãos, é o lugar dos estudos na vida do cristão. Qual que é o lugar? Qual que é a importância? Qual que é o degrau? Qual que é a importância do estudo na vida de um cristão? E nós temos alguns conselhos vindo do próprio e o mais estudioso e o mais sabe de todos, que é Salomão. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, eu já separei aqui para nós ganharmos tempo, ele diz assim, não há limites para a produção de livros, e estudar demais deixa exaustar o corpo. Olha o conselho interessante, um homem escutou o que se dedicou para a sua vida, se dedicando ao estudo. Ele diz assim, não há limite para a produção de livros. O que isso quer dizer? O conhecimento, ele é infinito. Não tem como a gente colocar no livro e falar assim, todo conhecimento que existe, toda sabedoria que existe está aqui. Porque o conhecimento, ele é inesgotável. E ele diz que ficar buscando todo esse conhecimento, correr atrás de todas as áreas dos saberes, é infarto para a carga, é cansaço para o corpo. E aqui nós aprendemos sobre foco. Irmãos, quando eu fiz a faculdade, o foco nosso é que passaram no AB. Porque é uma prova mais difícil, e tem quantos vão passar, e tentaram sete, dez vezes, e não conseguiram, e desistiram dessa carreira. E eu falo, meu Deus do céu, e chegou no quinto ano, eu tive a vitrine, de tão nervoso que eu fiquei, e estava com o problema todo, e a gente se preocupava por causa da UAB. E quando eu fiz a prova, dez mil pessoas fizeram a prova, apenas oito por cento passaram. Apenas oitocentas mil pessoas passaram na prova. E graças a Deus eu passei. Louvado seja o mal do Senhor. Mas se eu me dedicasse, todas as áreas, eu corrigo atrás de tudo, eu tenho que lesá-los, te dar um pouco, e talvez não conseguirem o objetivo. Então, salva-me ou ensina. A primeira coisa que eu tenho que ter na vida é foco. Porque o conhecimento é infinito. Se a gente correr atrás dele, todo o corpo vai ficar cansado, o corpo vai ficar enfradado. E nós temos um outro conceito, em que Paulo diz, em que ele tem esse capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele diz assim, Se o estudo te afasta de Cristo, se você precisa escolher algo, escolha o Senhor Jesus. Se você precisa reduzir algo, reduz o estudo. Se você precisa colocar na balança, que Jesus seja o mais pesado, que Jesus tenha a maior importância. Porque Paulo é um homem muito estudado. Mas quando conheceu Jesus, tudo que era estudo para ele, ele falou, se for para eu perder Cristo, eu roubo mão de tudo, eu não quero saber de nada disso. Porque o meu Jesus é insubstituível. Mas graças a Deus, que nós tenhamos a maturidade, para saber o equilíbrio, entre a pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, e o conhecimento dele, e os estudos. Então nós temos, essas duas importâncias, da maturidade e dos estudos. Nós vemos o Senhor Jesus mesmo, dizendo, em Mateus capítulo 5, que nós, discípulos dele, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Isso é muito importante. Porque, como o Senhor Deus Jesus, ele ora e diz, não peço que nos tirem do mundo. Nossa, nós fomos colocados para brigar no mundo. Aqui, o pastor, a Ana Luís, a direção, não fala assim, larga tudo, sai correndo para o mundo, fique enfiado dentro da igreja, o contrário. A Ana Luís até, glorificou a Deus, porque muitos da igreja estudam, muitos se dedicam, e é onde que nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós somos plantados, para frutificar no reino de Deus. É no mundo. Só que no mundo, há trevas. No mundo, há escondidão. E o Senhor Jesus diz, que nós somos alunos do mundo. Mas se eu tenho uma lanterna aqui, eu não vou esconder embaixo do teclado, para que não ilumine. E aqui Jesus está falando outra coisa, você não pode ser escondido, você não pode ser uma luz que não briga, porque o Senhor te iluminou, para que você brigue no meio do mundo. O Senhor te deu sabor, para que você salve o mundo. Então, a sua palavra seria literada com salvo. Nós sejamos discípulos fiéis do nosso Senhor. e continuo dizendo em Efésios para nós, e alguns textos que eu vou pular, para não dar tempo de falar tudo o que precisa. Mas há algo também que nós temos em nossas vidas, e nós que a maturidade traz nos estudos, que é o testemunho que eles estão. Que é a influência, porque o mundo está cada dia mais tentando influenciar aqueles jovens que são de Deus. As pessoas que estão entrando nas faculdades, e o mundo está fechando o cerco, para que eles desviem-se da presença do Senhor. Eu trouxe um texto sobre Daniel mesmo, quando ele foi chamado para estudar toda a cultura babilônica. Irmãos, imagine um jovenzinho sendo chamado para a Babilônia, sem amigos, sem ninguém, e o que ele ia aprender? Toda a cultura idólatra, pagã, demoníaca, da Babilônia. Talvez alguns jovens de nós, do nosso meio, que nós conheçamos, nesse meio, até adorar em outros deuses. Ficaria confuso. A ideologia plantada pelo sistema babilônico, reinaria no coração dessa pessoa. Irmãos, o ateísmo, ele tem se implantado em muitos jovens. Tem que falar, será que Deus existe mesmo? Olha a teoria da evolução, a evolução está certa. Puxa vida, estou confuso, e agora? Tudo que eu aprendi sobre a Bíblia está errado. E o mundo tem gostado muito disso. E nós vemos a ideologia de gênero. Se nós fossemos ficar falando de cada armadilha do diabo para fazer com que uma loizinha, um discípulo de Jesus se apagasse, nós veríamos quantos e quantos têm sido manifestos no nosso meio. E se nós não tivermos firmados na fé, é melhor nem ir. É melhor a pessoa nem ir para a faculdade pública, se ela não tiver firmado no que Deus quer para a vida dela. Porque se ela for para ser confundida e perder a salvação, é o que Paulo diz, eu prefiro o meu Jesus. Mas eu creio que a nossa igreja está preparada, irmãos, para treinar jovens que, ao contrário de serem influenciados, seja como Daniel, que leve a luz do reino de Deus lá para fora. Que seja como aquele filme que Deus não está morto, que discuta, que debata, que demonstre a inteligência, o conhecimento, mas, acima de tudo, que está arraigado, que está afirmado, plantado, nas verdades que Deus nos ensina. Esse é o nosso objetivo, não é alienar, não é aprender. Ao contrário, é serem. Vamos serem aos jovens, vamos serem aos irmãos de idade que querem aprender, as pessoas que não tiveram oportunidade e hoje têm-se a vontade de estudar na vida, mas que vá para lá e façam a diferença. Porque é para isso que o nosso Deus nos chamou. A palavra de Deus tem e de pregar o Evangelho tem na versão, provavelmente, essa palavra aí que seja um gerúndio e ela seria indo pregar o Evangelho, ou seja, durante a sua vida, você vai semeando a palavra de Deus. Você vai pregando o Evangelho através do seu testemunho, através das suas palavras, através das suas ações. Então, nós somos chamados para a luz desse mundo. E eu creio que nós temos sido pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos nossos jovens, nós somos nossos irmãos, vindo aqui na frente e falando eu terminei mais um ano e estou firme na presença do Senhor. que é a maior alegria que a gente pode ouvir. E, além disso, vamos lá, na obra da carne, que milita contra o Espírito. Há o desejo de uma baladinha, há o desejo de provar o que estão oferecendo, há o desejo da fornicação, há o desejo de tudo que é contaminado. Quando eu passo pelo Anissal, eu fico triste de ver tantos jogos em momentos de aula na frente do Rapidinho, na frente do Castelinho, se hidrogando, bebendo. Meu Deus do céu! Eu, quando eu fui fazer o Anissal, eu fui inscrito à noite. Só que eu tinha um colega que fazia de manhã. O Thiago veio pra mim, que não foi com o Pastor Rinaldo. E ele falou, Carlos, vem pra ir de manhã comigo. Eu falei, não sei se eu vou arrumar estádio, o que vai acontecer. Aí, eu tinha namorado a Priscila, e ela falou, pode pra ir de manhã. Eu sei bem, então, que é a noite lá. Aí, ah, tá bom pra ir de manhã. Irmãos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha turma foi a que mais passou na prova da UAB, a turma da noite repetiu quase todo mundo, mas isso é a influência do meio. E eu poderia ter estudado à noite, ter ido bem, ter dado testemunho, porque Cristo está em mim. Eu não preciso me esconder de manhã pra que eu seja tentado, mas, aí que vem, o diabo vai tentar. O diabo vai derrubar. E o diabo tem uma facilidade tão boa que é a própria carne, a nossa natureza pecaminosa. Às vezes, você fala, eu sou forte, sem problema, eu vou vir tomar um guarná com meus amigos tomando um chope, fumando cigarro, falando palavrão, eu não vou entrar nessa. Só que você tem um inimigo que não mora fora. Você tem um inimigo que não mora dentro. se chama natureza pecaminosa, inclinação para o mal. Então, a melhor coisa que tem é nós fugirmos da tentação. Não enfrentarmos, não queremos bater de frente, mas nós saímos correndo. O diabo, a gente resiste, da tentação, a gente foge. porque, por causa de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa. E como nós fortalecermos, como nós podemos fazer para que nós tenhamos mais força do que a nossa carne? Para que o nosso espírito tenha mais força e guerreia contra a carne. E aí, chega um outro passo. É outro momento da mensagem. Nós falamos dos estudos circulares. e agora nós temos o estudo da palavra de Deus. Nós temos a observação, a meditação, a análise, o estudo das santas escrituras. Aleluia! Não se nós não tivermos equilíbrio nessa parte, nós falharemos em algum. O Senhor Jesus diz, não dá para servir dois deuses, não tem como, a Meluíza se sentou muito bem ontem, o Deus uma honra e talvez o estudo hoje seja usado para a gente conseguir o Deus uma honra. Ela diz, ou você se agrada de um e aborrece o outro, ou você serve a um e despreze o outro. Não dá. Não tem como ter dois deuses no coração e que o estudo da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo seja o mais importante em nossas vidas. Como diz Paulo, se for necessário desagradar os tuos. Sem problema, para mim é estértil, porque não tem nada para a vida eterna que é uma pena na faculdade. Mas aqui, há a vida eterna para mim. Entretanto, não é para dar estudos, não se dedicar, não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos entendam bem. Alimentar o Espírito. Paulo diz a Timóteo que toda estrutura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e pleno para toda boa obra. A Escritura, moça, a palavra de Deus, eles tinham o Novo Testamento quando Paulo escreveu isso? Então, ele aprende toda a Bíblia, toda a Escritura, tudo o que foi escrito. Pensem assim no Novo Testamento como um brinde de Deus para nós, para nós entendermos o Melhor Velho Testamento, para nós sabermos a biografia do Senhor Jesus, o que Ele fez, o que Ele falou, mas tudo o que está escrito aqui é útil para que nós cresçamos, para que nós produzamos bons frutos, para que nós produzamos obras de justiça. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, tudo o que está escrito aqui. Quando eu vejo Daniel não se contaminando com o que o rei Nabucodonosor ofereceu a ele, falando, não, eu não vou sentar as iguarias, os manjares, eu vou ser fiel, meu Deus, porque aquilo é consagrado a ídolos, aquilo tinha coisas psicotrópicas que poderiam fazer ele ficar viajando. Ele falou, não, eu não preciso aprender a cultura babilônica sendo influenciado pela comida, pelos prazeres babilônicos. Eu posso aprender, mas ser a minha fé centrada no meu Deus. Eu posso continuar a ser equilibrado, eu não preciso disso. E aí, quando a gente vê isso, nós vemos que ele é instruído em instrução pra nós, pra que nós aprendamos com ele. Eu posso ir pro mundo estudar. Eu, quando fiz direito, tinha antropologia religiosa. E lá já estava começando a falar das outras religiões, querendo induzir, querendo mostrar que Deus não é tão Deus assim, que Deus não existe. Eles são um pouco seguros, porque a unissal é de profissão católica, então eles não podem falar abertamente, mas eles tentam. Só que isso não mudou nada na minha fé. Porque eu sei a quem eu tenho servido, eu sei quem é o meu Deus. Mas, não é a realidade da população que está. Muitos têm sido influenciados. Nós vemos em debates entre jovens que o ateísmo está puxando, está puxando. E quanto mais dúvida, melhor é para o sistema do inimigo. Porque a dúvida faz com que tudo que foi construído pela família durante anos na palavra de Deus vá se desmoronando. A dúvida é a maior arma do diabo para influenciar a geração cristã. Por isso que nós temos que estar tão firme na palavra de Deus e quando a dúvida vier, a gente já sai correndo. Eu não sei com essa dúvida, eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Jesus morreu por mim, eu não tenho dúvida. Pode haver uma discussão aqui, uma discussão ali, mas eu sei que eu sou pecador, eu sei que sem Jesus eu não consigo ser salvo, mas que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu por mim e hoje eu tenho a vida eterna. Isso é um problema de cultivar no coração dos jovens. Graças a Deus o tempo que eu tive para julgar foi dois anos, eu tive a oportunidade de todo dia, todo domingo falar da Evangelha, explicar que a gente não consegue ser salvo por obras, falar de Jesus, falecer até bobeirinha. Alguns jovens talvez saibam mais, nossa, que bobeirinha que você está falando, é lógico que Jesus morreu por mim, mas isso precisa ser enraizado, isso precisa estar dentro do coração para nós não perdermos os nossos. O salvista pergunta, como pode a Késsia, como pode o Jônatas, como pode o Thomas, como pode o Silas manter-se pura em sua conduta? Como que vocês podem se manter puros em sua conduta? E ele mesmo responde, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu só mantenho a minha santificação, pessoal, eu só mantenho a minha conduta pura de acordo com os princípios de Deus, se eu viver de acordo com a palavra de Deus. E para isso, eu preciso dedicar nela, eu preciso estudá-la. O salvista diz assim, escondia a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra a ti. O objetivo de eu aprender, de eu saber mais, além de saber cada promessa que é contida em meu favor, é para que eu não pegue contra o meu Senhor. É para que quando chegar alguma oferta do diabo contra a minha vida, eu lembro do que Jesus fala. quando eu recebi aquele pisão no calo e a minha mão já estiver pronta para dar um safanão em alguém, eu lembro que o meu Jesus falou para eu dar a outra face. O meu Jesus falou para eu orar para o meu inimigo. O meu Jesus falou que quando alguém falar você é um bobão, você é chatão, eu falar você é um abençoado de Deus, Deus vai tocar na sua vida, bem dizer o que nos maldizem. Se eu não souber disso, pode ter certeza que eu vou dar uma resposta ao outro, pode ter certeza que eu vou virar um tapa no rosto de alguém, não sabendo a verdade de Deus, quantas vezes nós fazemos o contrário dela? Imagina que não sabe, mas o Espírito Santo está falando nessa noite que assim como os estudos seculares, nós temos o estudo da palavra de Deus, nós temos o crescimento espiritual em nossas vidas, a fortificação do Espírito para lutar contra a carne. não adianta eu sair daqui despreparado e falar eu vou desgravar esse mundo, ah irmãos, o diabo vai fazer esse dano de nós, o diabo vai bater em nós, o diabo vai jogar a gente na sarjeta, mas quando nós estamos com o Espírito alimentado, forte, pronto, nós somos mais vencedores, nós conquistamos ao invés de sermos derrotados. a palavra do Senhor continua e os irmãos sabiam que está escrito em Salmo capítulo 1, Salmo número 1, partindo do versículo 1, bem adentrado, tudo se assenta e tal, aí diz antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, então a pessoa que medita de dia e noite, o interessante é que ela tem uma consequência, ela tem uma promessa, o versículo 3 diz assim, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual, essa árvore, ela dá o seu fruto na estação própria, mas o que isso quer dizer? O que é o fruto na estação própria? O fruto pronto para ser retirado, é um fruto que já está maduro, mas a leitura, o estudo da palavra de Deus e faz com que as nossas atitudes, faz com que o fruto pessoal, aquilo que eu produzo no meu dia a dia, seja com maturidade, a dedicação, a leitura, a meditação da palavra de Deus dia e noite, faz com que eu viva uma vida de maturidade, é isso que o versículo está dizendo, é interessante que o próprio estudo da palavra de Deus me traz maturidade, Deus é muito bom para nós, há um conceito para os pais que têm filhos estudando, e está aí ainda eu ter o nome, mas eu não vou ler com os irmãos, só que era costume pela lei judaica, eles tinham que atar as palavras da Torá na mão, tinham que pôr uma aqui em cima, para que nas mãos e entre os olhos eles sempre lembrassem das palavras e nos umbrais da porta tinham que escrever um trecho da Torá. Mas o que Deus quer falar com isso? Quando eu vir minha mão eu vou lembrar da palavra, quando eu olhar para frente eu estou vendo a palavra, quando eu passar na porta de casa eu lembro da palavra, mas a palavra do Senhor não é para sair no nosso dia um segundo sequer, todo momento eu vou estar lembrando, eu vou estar pensando, eu vou estar meditando na palavra do Senhor, é isso que Deus deseja para nós, porque muitas vezes nós lemos um versículo fazemos um devocional matinal e durante o dia eu nem lembrei eu não sei que foi lido, quando cheguei a noite qual capítulo que eu parei mesmo? Eu ia falar do Senhor para nós meditarmos na linguagem animal para regurgitar para nós ficarmos o dia inteiro com aquilo e o Senhor em algum momento ele fala, vai, está pronto, eu vou falar uma revelação que eu tinha para ele da minha vontade, uma revelação da minha vontade, da minha promessa, daquilo que eu desejo para a vida dele e nesse momento nós falamos opa, peguei, essa é minha, essa é uma alma não e de repente o Senhor cumpre, realiza maravilhos em nossas vidas porque ele se manifesta através da palavra dele, nosso dia para finalizar nós vemos que a maturidade dos estudos engloba várias áreas em testemunho ou em o lugar do estudo em nossas vidas mas para estudar a palavra de Deus nós precisamos de maturidade também porque nós vemos muitos grupos sentados que estudam a palavra de Deus e se transformam em sentas e disseminam diversas heresias e nós aprendemos com Esdras algo muito importante algo de uma pessoa madura três passos que Esdras deu para ter maturidade no estudo da palavra e ele fala assim pois Esdras tinha se dedicado a estudar a lei do Senhor a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas Esdras fez o que irmãos ele estudou ele praticou e ele ensinou muita gente quer ensinar a palavra de Deus mas ainda não estudou e ainda não praticou muita gente que praticar mas ainda não estudou então nós vemos que há passos de Deus para que nós alcancemos a maturidade na leitura no estudo da palavra nós vemos que o primeiro passo é estudar é meditar é comer é se alimentar é ter o verdose na palavra de Deus me perdoa essa frase o segundo passo é o que? é praticar o Senhor Jesus diz que a doutrina é confirmada na prática se o Senhor Jesus diz que eu tenho que amar para o próximo o meu inimigo eu vou amar eu vou começar a praticar isso para ver se dá certo e aí quando eu pratico um ato de obediência mas eu chego em casa tão feliz porque eu sei que eu agradeço o meu Senhor e ele me recompensa para a presença desse governo santo em minha vida a palavra o Senhor diz que quando nós obedecemos aos mandamentos ele se revela a nossa mais prática mais revelação mais prática mais revelação não adianta nós andarmos todo torto e falar o Senhor me revela o Senhor me ensina há uma sinergia nossa energia é eu fazendo algo Deus fazendo algo uma comuna de interesses e quanto mais eu pratico mais ele tem prazer em se revelar a mim quanto mais eu pratico quanto mais eu obedeço mais Deus se revela a mim e isso que eu desejo para a vida dos irmãos para a vida da igreja nós temos essa maturidade e um segundo terceiro passo é ensinar nós temos que o pastor Benício me deu essa grata oportunidade de dar aula na escola de ensinar o conhecimento que cresce tanto quando a gente repassa é incrível nós não perdem a oportunidade de ensinar com certeza tem alguém que está precisando ouvir tem alguém que está precisando ser instruído tem rede social aquilo que você aprendeu que praticou ensina pra alguém porque aí chega a 100% da vontade da nossa vida nós fomos ensinados nós praticamos e nós obedecemos eu quando eu me fornei em inglês a gente pratica aqui fui viajar pra algum lugar tinha um americano e eu pratiquei fiquei 6 anos falando inglês e depois de um tempo a gente vai esquecendo aí um dia a Ana Luísa me chamou pra dar aula no colégio de fonte em inglês é outro salto o que eu tive de conhecimento subiu muito mais porque agora eu estava ensinando eu estava descobrindo mais pesquisando mais então se nós tivermos essa métrica é chamada métrica do sucesso em nossas vidas aprender praticar e ensinar com certeza nós daríamos saldos quantitativos de melhora na palavra do Senhor nosso Deus de comunhão com o nosso Deus e colhendo frutos daquelas pessoas que ouviram de nós e pra finalizar agora já são 5 para as 9 não posso obedecer o nosso pastor é uma pergunta nós geralmente passamos 16 anos estudando 16 anos de estudo geralmente há pessoas que mais eu coloquei aqui no meu caso 8 anos de ensino fundamental 3 anos de ensino médio 5 anos de faculdade 2 anos de pós-graduação e a gente não vai estudar porque todo dia o Brasil muda uma lei não tem como parar de estudar mas geralmente 16 anos estudando a carga horária de 4 horas por dia que dá uma carga horária de 800 horas por ano vezes 16 anos 2.800 horas de estudo geralmente nós acumulamos na vida tudo isso para nós objetivarmos nós conquistarmos as coisas que são dessa terra 4 horas por dia durante 16 anos eu estudo um esforço objetivo e quando chegava uma prova daquele professor Carrancudo tinha um professor Cardoso que veio no processo penal já estudava mais ainda porque ele ia sacanear com a gente e aí eu estudei tudo isso para poder passar para poder ter um objetivo de vida e agora eu pergunto para os irmãos Paulo diz para Timóteo 5 as sagradas escrituras são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Jesus ou seja o estudo da palavra de Deus ela me torna sábio para que eu seja salvo por meio do Senhor Jesus então estudar a palavra de Deus ela me dá sabedoria com o objetivo de eu obter a salvação então eu passei 4 horas por dia estudando coisas dessa terra para eu adquirir dinheiro para eu adquirir profissão e a palavra de Deus ela vai me dar a sabedoria para eu ser salvo por meio de Cristo e a pergunta é quanto tempo você tem passado estudando a palavra de Deus e mais uma pergunta talvez hoje os jovens terminarem o ano cheio de prova estudaram se esforçaram e a pergunta é se a tua salvação dependesse do seu conhecimento bíblico você passaria na prova digamos que hoje nós morremos chegamos no céu e Deus tem uma folhinha dessa aqui vou aplicar uma prova você igual o pastor que já fez no curso do mês bíblico ou na escola de Natal é hoje depende você tirar uma nota nós passaríamos do teste então o que eu quero deixar para os irmãos é se nós damos quatro a partir coisa para essa terra quanto mais importância nós devemos dar aquilo que vai nos dar para o céu aquilo que nos vai dar para o nosso Deus por isso eu desejo aos amados irmãos ótimas notas um ótimo estágio um ótimo emprego mas também um ótimo testemunho que vocês tiverem e equilíbrio no estudo porque equilíbrio significa maturidade as falam do os chão as falam do os chão do os chão